No Piauí, o que provocou a atuação do Ministério Público Federal foi a precariedade da Casa de Custódia de Terezina. O MPF já alertou as autoridades para a necessidade urgente de reformas que garantam a segurança da população e que propiciem aos detentos condições mínimas de dignidade e de respeito aos direitos humanos. Localizada na área urbana de Terezina, a Casa de Custódia é o único centro de detenção a receber presos provisórios em todo o Piauí. A precariedade das instalações foi um dos estopins para várias rebeliões que aconteceram no local no mês de dezembro. A destruição de celas e outras dependências durante os motins levou o governador do Piauí a decretar situação de emergência. Familiares de detentos esperam ansiosos por melhorias. Ele disse que a mãe dorme em cima de todo mundo lá. Logo não tem cama. A gente leva um colchonete, quando passa três dias já o colchonete acaba. Já tem que comprar de novo. Não dorme. E também o mau cheiro também que tem lá dentro. O diretor do presídio não esconde a preocupação com as condições de segurança, que se agravam ainda mais devido à superlotação. Um local para 346 presos e nós estamos chegando a 900. Sela para 5, geralmente tem 20 a 25 presos. Então a situação é muito complicada. Sem falar a situação de presos provisórios de 1, 2, 3, 4 anos sem julgamento. O Ministério Público Federal já havia recomendado ao governo do Estado a reforma de 8 pavilhões da Casa de Custódia. Apesar de ter acatado a orientação, a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí ainda não deu início nem ao processo de licitação da obra. Acredito que ao longo deste ano de 2016 essa obra já vai estar sendo concluída e a ideia nossa é também preparar esses melhoramentos para as outras unidades. O procurador da República, responsável pelo caso, afirma que o Ministério Público Federal vai acompanhar o andamento do processo licitatório e espera que as promessas saiam do papel. Uma vez concluída a licitação, deve ser dada início as obras com empenho. Como não dá para ter uma certeza sobre quando a licitação vai terminar, não há um prazo certo, mas o Ministério Público Federal vai acompanhar o processo até o final.